Bom dia, terceiro ano. Na aula de hoje nós vamos fazer a resolução dos exercícios da apostila de sociologia, página 8, referente ao tema que está aqui em cima. Vamos lá, referente ao tema do campo, a cidade, urbanização do Brasil. Tema esse que nós já vimos nas aulas passadas. Então vamos aqui para a resolução dos exercícios, organize as ideias, página 8 da apostila, volume 11 de vocês. Lê as afirmações a seguir e assinale verdadeiro ou falso e corrija as incorretas. Então, pode-se afirmar que o espaço rural tem como característica a maior presença de espaços naturais? Sim, perfeitamente. Por relações específicas desenvolvidas nesse meio e por uma baixa densidade populacional? Sim, são as características fundamentais do espaço rural. Então é uma questão verdadeira. Fazia parte da política colonial portuguesa a fundação das cidades planejadas no Brasil em razão do interesse de povoar as terras brasileiras? Primeiramente, deixar essa palavra planejada já explica e deixa claro que essa questão é falsa. Lembrando que as primeiras cidades ocorreram e surgiram de maneira espontânea. Não houve planejamento. Até hoje não há um planejamento tão claro e tão elaborado. Então, esta palavra, toda a questão em si fazia parte da política colonial portuguesa a fundação de cidades planejadas? Não. No período colonial surgiram a maior parte das suas cidades de maneira espontânea, sem planejamento. Ok? Letra C. As cidades brasileiras até o século XVIII eram basicamente centros de serviços administrativos e comerciais? Sim. Lembrem-se que essas cidades se tornaram centros administrativos, centros comerciais. Boa parte dos grandes proprietários de terra que vieram morar nessas cidades passavam ali um pouco, sazonalmente, passavam nessas cidades pouco tempo. A maior parte das suas atividades se encontravam no sítio, se encontravam no campo, área rural. Então, essas cidades eram apenas centros administrativos e centros de serviços, de comércio para a população do campo. A urbanização pretérita está relacionada à industrialização e à modernização do campo? Falso, pessoal. Falso. A urbanização pretérita está relacionada à urbanização espontânea. Espontânea. Então, a urbanização pretérita está relacionada à urbanização espontânea. A urbanização decorrente do processo de industrialização e o processo de modernização do campo é a urbanização propriamente dita. Então, quando a gente diz a urbanização que ocorreu relacionada à industrialização e à modernização do campo, nós estamos falando da urbanização propriamente dita. Quando nós falamos de urbanização pretérita, nós estamos falando da urbanização que se deu de forma espontânea. Então, a letra D é falso. E. A industrialização e à modernização do campo fizeram emergir o processo do êxito rural? Sim. Lembre-se que com a industrialização e à modernização do campo, houve um excedente de mão de obra, muitos ficaram desempregados e foram para as cidades, para a área urbana, em busca de melhores condições de vida. F. Foi a partir da década de 1940 que as cidades brasileiras deixaram de ser centros de serviço e passaram a receber grande quantidade de pessoas que abandonaram o campo em virtude da modernização dele. Sim. Complemento, inclusive, da questão E. Verdadeiro. A letra F, sim. A partir da década de 1940, houve esse florescimento, efervescência dos grandes centros. Passaram a receber maior quantidade de pessoas em busca de melhores condições de vida. Letra G. O processo de industrialização no Brasil ocorreu ao mesmo tempo que nos países europeus. A principal diferença, contudo, foi que no Brasil não houve quebra da dependência de uma economia exclusivamente agrícola, como na Europa. Verdadeiro. Nós temos ali essa principal diferença. Ainda que houvesse o processo, ainda que houve o processo de urbanização, a economia brasileira ficou exclusivamente, ou ela ficou fortemente ainda ligada às atividades agrícolas. Coisa que não aconteceu na Europa. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ok? Vamos lá, seguindo a nossa postila, página, seguindo a nossa postila, volume 11 de Sociologia, nós temos aqui a página... Página 13, sobre o processo de interação entre o rural e o urbano. Cada vez mais o meio rural deixa de ser identificado diretamente com uma imagem agrícola e passa a ser associado com a qualidade de vida em relação com a natureza. Essa última imagem vai se tornar importante na busca do meio rural por um público cidadino. Inclusive, quanto mais a cidade fica hipertrofiada, mais aumenta a busca pelo meio rural. Com base nessas reflexões, cite exemplos que demonstram o aumento da atração dos moradores da cidade pelo campo. O campo que se transforma em centro de atração, o campo que se transforma em centro que faz com que as pessoas busquem cada vez mais o campo. Então, a gente tem lá o crescimento do turismo no espaço rural, a compra de alimentos diretamente das propriedades rurais, o aumento da segunda residência, o aumento de pessoas que têm residências nos espaços rurais, têm residência no campo, que buscam uma melhor qualidade de vida, porque buscam um bem-estar maior, porque buscam usufruir de uma paz, usufruir desse contato com a natureza, coisa que não é possível no meio urbano. A valorização dos novos manejos na agricultura, como a agroecologia, a busca de uma agricultura também voltada para as questões ambientais. E a busca dos espaços no campo para a realização de eventos corporativos, acadêmicos e culturais. O campo, a cultura do campo, que cada vez mais está imersa, cada vez está mais presente no âmbito urbano, cada vez mais presente na cidade. E a cidade, o campo, que acaba, por vezes, concentrando grandes feiras, grandes eventos, grandes shows, grandes simpósios, eventos esses que antes ocorriam apenas nas áreas urbanas e que agora passam a ocorrer no espaço do campo, no espaço rural, fazendo assim com que a cultura e a tradição do campo possa ser ressignificada, revitalizada e o campo possa cada vez mais ganhar importância, ganhar significado e se integrar ainda mais no cotidiano daqueles que vivem no espaço urbano. Ok, pessoal? Nos vemos numa próxima aula. Um abraço a todos.